O STF está julgando em sessão virtual a contagem do prazo de prescrição quanto ao poder do Estado para executar a pena. As informações com Anderson Arco Verde. A discussão começou em plenário físico, mas foi levada ao plenário virtual. Os ministros analisam um agravo do Ministério Público do Distrito Federal contra a decisão do Tribunal de Justiça do DF, que reconheceu como marco para o início da contagem do prazo de prescrição o trânsito em julgado para a acusação, com base no que define o artigo 112 do Código Penal. Segundo o Ministério Público, a decisão contraria entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de trânsito em julgado para as duas partes. O relator, ministro Dias Toffoli, concordou com os argumentos do Ministério Público e considerou que a prescrição começa a correr no dia em que a sentença condenatória transitar em julgado para ambas as partes. O voto prevê ainda que o entendimento deve ser aplicado aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição ou em que o trânsito em julgado para a acusação tem ocorrido depois do dia 12 de novembro de 2020, data em que o STF fixou entendimento sobre a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes. O julgamento no plenário virtual segue até a próxima sexta-feira.